Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prato, sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje tô aqui com o Mano Trotos, fala aí Trotos Fala aí Gurizada, beleza? E tô com o Furia também, fala aí Furia Fala aí Gurizada, beleza? Furia é o novo moderador do server aqui Ai, eu tô rindo porque aconteceram umas coisas aqui engraçadas que eu não posso falar Senão vocês... Ah, deixa, esquece Tá, vamos lá Mas seria engraçado se falasse É Vamos lá Erros de gravação É, erros de gravação, tá Eu equipei minha sniper aqui agora É bom vocês equiparem a sniper de vocês também Agora tem todo mundo de... Ó um cara ali, ó Onde? Matei Ah, sou muito ninja Boa Nem vi o cara, tá ligado? Tá bem... Nem ficou o corpo dele Falando coisa O cara não tinha dado spawn recente, será? Já deu, já foi rápido Ele estava lá em cima de uma roubada Ele nasceu lá em Tia Então pessoal, a gente colocou um sistema novo aí Eu não sei se foi o Furia que fez, foi tu que fez? O que? O Antispawn Kill? É Foi Foi o Furia Ah, então parabéns pra ti Porque tipo, eu fiz um sistema muito legal Que... O Antispawn Kill Que tipo, quando a pessoa nasce Ela tem um minuto de proteção Daí se alguém mira nela Pra tentar matar ela A pessoa fica um minuto Sem poder atirar Daí não pode mirar Nem mirar, nem atirar Nem atirar Nem atirar sem mirar, tá ligado? Então um sistema bem bom Obrigado então aí O Furia por ter feito ele É, o Furia mereceu o ajudante Que moderador no servidor É, não ficou pedindo de graça né Tipo Ele tem feito muitas coisas no servidor Ele me ajudou a arrumar os bugs dos veículos Ah é, a gente tirou o bug dos veículos também Agora não tem mais aquele bug De nascer um milhão de veículos no mesmo lugar Agora não tem lag Vai na Santa Maria Beach Parece que tá com o preço de 1900 Que que eu roto? Não fui eu Aí tipo, no bagulho sério Que o cara ganha a rota Eu tava falando na hora que eu Não, foi o Truds Não foi eu Acho que foi o Alebrando Foi o Alebrando que tá aí Sei lá o que foi O Alebrando que tá aí quietinho Tá na boa Tentando avacalhar a gravação Tá, beleza Então pessoal A gente tirou esse bug aí Na verdade o Furia tirou Ele é o pai de santo do server Valeu então aí Também tem agora também O trabalhar pro ajudante E o jogar pro ajudante Agora só falta arrumar o negócio do ADM lá Ah é E tem a logozinha nova também ali no cantinho Se o pessoal não viu ainda aqui Uou Depois de tudo o Daisy Logozinha é estileira Ah e também tem que falar Da skin do Quad e do Dodô Ah é verdade A gente colocou aí uma skin nova Lá no Dodô E no Quad e do Ciclo também E vai mudar Desert Não vai? Ah é Desert tá com o Citycam ainda Que vocês pediram pra gente mudar Um tempão já A gente não mudou ainda Mas a gente vai mudar até pessoal Ah desert Por mim eu não mudaria meu Eu acho bala isso aqui Eu também achei Eu achei tri também Mas o pessoal quer mudar Então vamos mudar Não sei o que os cara Vem problema nisso Ó Falaram que mataram alguém Perto de Redcount Então cuidado que pode ter um Ah tem um cara atrás de você De Family Ah tô vendo agora Não dá pra não me matar Eu vou subir aqui num lugar Eu vou se matar Subo numa casa Pra tirar nele Mais fácil Bach Cara lagado meu Ih Vocês eram Furian Tirando de Sniper Eu vi um tiro de Sniper aqui Fui eu Fui eu Ah tá Subi na casa já Ele tá indo atrás de ti Cuidado Furian Cuidado Furian Que lagado filho da puta Será que o filho é Batei Boa Ou ah Eee Dois minutos O cara tava Acendeu Spawn Viu cara A gente tinha que botar menos tempo Um minuto é muito pouco Muito tempo ainda Põe cinquenta segundos Ou trinta segundos Já foi já Eu não posso mirar por dois minutos agora Tá meu Agora a gente vai até 51 Até 51 comigo sem mirar Boa Ó a gente Ah que merda cara Vamos esperar agora Vamos dar um rolé aqui em volta Ver se não tem ninguém A gente vai arrumar esse bagulho Porque tipo Tá difícil a gente achar um tempo legal É a gente precisa calcular ainda Calma aí que meu irmão abriu a porta E não fechou É a gente vai calcular Vai ficar tudo certinho Mas é melhor isso Melhor isso Do que um noob matando todos Aí ó Já posso usar as armas de novo Vamos lá Também Tá mais rápido É Tá mais rápido Não é um minuto Eu já posso usar as armas de novo Não é dois minutos Vamos lá Ainda tá Nossa tá travando toda a fala do Fluminha Alô alô Ih alô Tá me ouvindo? Alô Ma oi Ma oi Ma oi Tá me ouvindo? Ai teu cara atrás de mim Oh my god Cara tá tudo travado aqui meu Minha internet eu acho Tá todo fudido Matei Matei mais um Tá me ouvindo? Boa Agora tô vindo Me ajudem Eu vou morrer pra zumbi Não Não O cara tá muito lag aqui meu Aí boa Matei um zumbi ali Ah quem é esse cara? Tá vamos lá pessoal Vamos lá Vamos descer aqui Então pessoal Acabou faltando a luz aqui em casa Na sexta-feira Canoas inteiras Ficou apagada 23 horas sem luz 23 horas sem luz E voltou agora Essa internet tá toda bugada gente Eu não sei o que tá acontecendo Tá tipo dando uma travada muito louca Como vocês viram aqui Deu mais uma travada Eu não sei o que que é Espero que não trave Tá de boa Aqui tá uma merda cara É GVT GVT é foda Cuidado com os camper É vamos cuidar os camper aqui Tão atirando Eu ouvi barulho Tiro de deserto né Eu ouvi barulho de tiro de sniper Tá então vamos cuidar Vem pra aqui Vem pra aqui Vem pra aqui Já matei Olha ali o player Onde? Tá fugindo lá Tô vendo ali no cantinho Na estrada Ih alguém matou Ah fui eu sim Fui eu Gameorder Boa Tá vamos cuidar Vamos limpar esses zumbis aqui Na estrada primeiro E vamos cuidar ali em cima Antes de a gente invadir Tá os zumbis já sumiram Vamos olhar ali pra cima Ali os morrinhos Os morrinhos das Das camperagens Tem ninguém Ah me mataram Sério? É sniper Da onde? Da onde você tava Você tava de frente pra 5-1 Não tava? Tava de frente pra 5-1 Ah então foi por isso Cuidado cuidado Não mano Os caras do 5-1 Nem ter como olhar em mim meu Achei Tem sim Sobre na torre Não tem como Eu tava muito longe Acho que achei um cara aqui Não Ah era um cacto E esse é mais um vídeo Que o Truds morre E não mata ninguém Truds morre em todos os vídeos Cara coitado Matei 4? O louco Cadê os caras? Vamos ver Não foi daqui Vamos averiguar o caso Eu tenho quase certeza Que foi dali É só subir na torre e te matar Eu já fiz isso várias vezes Acho que foi da torre mesmo Vamos cuidar aqui A esquerda Aqui também Pela big guia E se a gente não vem ninguém Tudo limpo também Tô cuidando da onde Que dá pra subir aqui Aqui do lado Tá beleza Vamos descer Vamos descer Vamos lá invadir Eu e tu então só 51 Fobre Truds Não está mais entre nós Virou presunto Ele tentou ir sozinho Por que tu foi sozinho Truds? Tentei sozinho É que sei lá Eu não sei também A Deise não foi peito pra mim Truds foi pra Pra dar um monte de boladão Pra mostrar pra todo mundo Que matava o pessoal É No próximo vídeo Eu vou matar Prometo Já vou equipar Tem M4 aqui Que eu tô sentindo M4? E sniper né cara Já mataram o Truds ali Dei uma caidinha aqui Meio louca Perdi um pouco de dano Até que pariu Por que alguns pontos no mapa Levam Levam Lugar algum Achei o cara na torre ali Ó Perguntei o cara É eu falei Ele é certeza Que ele morreu de lá Ei tem um na torre Na torre da esquerda Tá Mira aqui Na da esquerda Calma Tô correndo de L Relaxa Ele não vai me atirar Ei Ele tá agachadinho Eu não vou conseguir matar ele Ah eu queria mandar um salve Ei Fala Fala Truds Fala Ah achei o cara Achei Eu não sei onde ele tá Ele tava tentando levar Tão ouvindo? Tamo Matei 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 Não Tem um lá dentro Tem um lá dentro? Tamo te ouvindo Truds A gente tá assim A gente tá assim Que merda é essa Que porra foi essa Então eu queria mandar um salve Pro Diogo Mendes Que eu falei pra ele Que ia falar o nome dele No vídeo Então Tá aí Diogo Mendes Tem um Tinha um cara Tem um de zumbi Ali Deskin de zumbi Acabou meu tiro de sniper Vou matar Vai na frente da 51 Na grade ali Tá vindo minha direção agora Eta Tocaram granada em mim Filha da puta Eu vi o carinha Depois de terminar de mirar de sniper Ai que filha da puta Morri 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 Porra Todo mundo morreu agora Eu tinha matado os dois caras Tá Então eu sei Galera Me mataram de granada Que desgraçado Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu tô entrando ainda Não esqueci de deixar o joinha Se inscrever no canal O cara chegou do meu ladinho Tocou uma granada Meu Que desgraçado Não tinha ninguém do meu lado também Eu fui Eu tinha corrido de mim Filha da mãe Gostei Valeu então Bah eu mosquei muito cara Como é que eu não vi o cara do meu lado Ele te matou na granada? Aham Quando eu vi Eu só vi a granadinha Ah que merda Gostei galera Valeu Matei dois Matei dois É o que importa Valeu então Até mais Fui Eu